Olá, meninas do meu planeta! Sejam bem-vindas à nossa live maravilhosa dessa semana. Essa semana que ressignifica estar de braços abertos. A família do ressignifica está pronta para te receber. Sejam muito bem-vindas às alunas da Turma 7. Falem aí, quem for da Turma 7 já vai falando comigo, que eu gosto de ir conhecendo cada uma de vocês. Vamos entrando, sejam bem-vindas. Mas essa live dá o que falar, não é mesmo? Quem é que consegue passar ilesa sem ganhar um pneuzinho aí durante a menopausa? É difícil, não é difícil? E eu vou explicar direitinho por que isso acontece. Quem vem comigo? Quem vem ainda chama as amigas, tá? Bota o véuzinho aqui e chama todo mundo. Que hoje eu vou querer que esses números aqui estourem. Denise, eu, é eu de Turma 7, é isso? Então seja bem-vinda, Denise, seja bem-vinda, Carla. Aldicléia, bem-vinda também, uhul! Adorei esse uhul! Eu, 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 vão entrando, gente, vão entrando. Vocês já estão lá na nossa comunidade, está tudo certo. Ah, estou amando, começo a assistir as aulas e não quero parar, isso é uma delícia. Adoro, eu como professora, adoro ouvir esse tipo de coisa. Boa noite, boa noite, boa noite. É possível perder peso com estradiol baixo? Vamos falar sobre isso? Vambora! Ah, e tem Turma 6 também. Eu quero ver se tem pessoal raiz, quero ver Turma 1, Turma 2. Esse mate não tira o meu sono? Tira, mas é esse o objetivo, né? Vocês não estão aqui para conversar com ninguém que fique bucejando na frente de vocês, concordam ou não? Acho que sim, né? Então. Acordo cedo, tenho acordado cedo, estou dormindo tarde. Então, eu tenho alguns recursos, né? Boa noite, gente. Vamos que vamos, vamos que vamos. Doida para começar aqui a introduzir o nosso tema. Não, levantar para fazer xixi, isso o meu não... O mate não faz... Eu durmo que tem uma pedra, que é uma beleza. A única coisa que é capaz de me acordar de madrugada são meus filhos. Aluna Raiz, Turma 1, bem-vinda, Verônica! Verônica, olha só, é um ótimo exemplo para a live de hoje. Verônica, conta aqui para a gente quantos quilos você perdeu aplicando o método Resignifique na sua vida. Conta aqui para a gente que a gente vai querer saber. Sou da Turma 4, onde está o módulo sobre Cannabis? Se eu não me engano, porque eu não decoro toda a estrutura do Resignifique, mas está lá no módulo de menopausa pós-câncer. Entra lá, menopausa pós-câncer tem lá essa aula. Aí, ó, boa noite, Turma 7, muito feliz de estar aprendendo. Boa noite, doutora linda, sou da Turma 7. Oi, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Verônica me respondeu, Turma 1, aluna Raiz, perdeu 15 quilos. E agora eu quero ver alguém dizer que não consegue, que não é possível emagrecer na menopausa. E aí? E aí, quem bate esse 15 quilos aí da Verônica? Quero ver alguém falar que não é possível. Mamãe podia bem estar aqui na live, né, para contar quantos quilos ela perdeu. Deixa eu ver se eu mando uma mensagem para ela aqui, mãe, entra na live. Oi, Ingrid, pede para a mamãe entrar na live aí. Mandei para ela. Vamos ver se ela entra para contar para a gente também quantos quilos a mamãe perdeu. Hoje eu falei da doutora para a minha ginecologista. Ela fez cara de paisagem para mim, mas aposto que quando ela chegar em casa, ela deve estar se conectando aqui para dar uma olhada. Deve ter ficado curiosa. Quem sabe, né, a gente abre a cabeça também. Doutora, progesterona por via oral induz o sono reparador mais do que o gel transdérmico? Eu tenho visto que sim. É a minha sensação. Quando a gente dá por via oral, o benefício no sono acaba sendo maior. Já viu que a progesterona transdérmica, por enquanto, né, porque a medicina vai sempre evoluindo, mas, por enquanto, ela não consegue manter níveis plasmáticos satisfatórios, sabe? E aí não tem tanto benefício quanto a progesterona por via oral. A outra aqui, ó. Perdi 7 quilos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, a outra aqui, boa noite. Entrei na turma 7, perdi 10 quilos. Já ouvi de médico que essa fase a gente vira homem. Vou explicar essa colocação. Vou explicar essa colocação aí. Tem um sentido por base, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos entender de onde que vem esse negócio todo. E por que será, né? Por que será que a gente começa a ter essa tendência ganho de peso? Por que que o corpo muda? Não é só ganho de peso que nem... Quando você é bem mais jovem, tipo assim, seus 18, 20 anos. Quando você engorda, a mulher engorda, a mulher fica com colchão, bundão, né? Mas a cintura ainda é fina. Vocês percebem isso? E quando a mulher na menopausa engorda, engorda mais essa área, a barriga fica grande. E a perna e o bumbum pequeno, fino, magro, não é? O jeito de engordar é completamente diferente. Vocês percebem isso? Ou estou falando de uma novidade para você? Para vocês. Então, quando a gente está na menopausa, a gente tende a ganhar peso no abdômen. E quando a gente está com nossos hormônios lá no pico, adolescente, a gente tende a ganhar peso no bumbum e nas coxas. Muito mais, né? É aquele corpo de pera que a gente fala. É fino e aumenta. Enquanto o corpo, quando a gente ganha peso na menopausa, é um corpo de maçã. Ele é redondinho no meio. Bem diferente, né? E aí, da onde que vem essa história? Gente, essa história é, quem comanda isso, para onde vai ocorrer o depósito de gordura no nosso corpo, é o estradiol. Então, o estradiol manda que, quando ele está presente no nosso corpo, ele vai depositar a gordura no abdômen, no quadril e nas coxas. Tá? Isso é o comando do estradiol. Como o homem não tem estradiol, né? Tem pouquíssimo estradiol do homem, por volta, assim, até 20, mais ou menos. Como o homem não tem o estradiol, ele não tem esse comando para ganhar colchão e bundão. Então, tanto é que o homem, quando engorda, faz aquela barriga de chope. Por quê? Por falta do estradiol. E quando nós estamos na menopausa, a gente faz a mesma barriga por falta do estradiol também. Então, não ter estradiol deixa de ter esse comando de reter gordura na coxa e no bumbum. Então, a mulher fica com aquele corpo de homem, sem bunda, sem coxa e com barriga. Isso é descaradamente. Você olha para uma mulher assim e você sabe que ela não tem estradiol. Ela perdeu coxa, perdeu bunda e ganhou barriga. É o corpo típico masculino, tá? Por falta do estradiol. Então, a presença do estradiol direciona a gordura para os locais do corpo feminino. Quem faz o corpo feminino ter cara de corpo feminino, então, que dá o peito, a bunda, a coxa. Quem faz o corpo feminino ser feminino é o estradiol. A falta dele faz a gente ter um corpo masculino. Certo? Entenderam isso? Tomando estradiol melhora? Não, tomando não. Passando. Pelo amor de Deus. Tomar estradiol não pode. Proibido. Proibido tomar estradiol. O corpo muda. Meu marido está querendo estradiol para perder a barriga. Ih, menina, mas estradiol em homem. Sabe o que acontece? Um processo que é muito pior. Eles vão ficar com o peito, vai produzir higiene com machia, a libido vai cair, vai ter impotência. É o O do borogodó quando o estradiol masculino aumenta. Do mesmo jeito que é o O do borogodó quando a nossa testosterona está acima do normal também. Cada um tem o seu hormônio principal. O nosso é o estradiol. O deles é a testosterona. Então vamos lá. O que acontece para a gente receber o comando? Eu já expliquei para vocês por que muda a forma do corpo. Entenderam isso? Agora, por que a gente recebe o comando? Por que a gente tem uma tendência a ganhar peso na menopausa? Essa é uma outra pergunta. O que acontece? Quando começam a ocorrer as quedas hormonais, o nosso corpo fica doido. Doido. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com os hormônios da Beatriz? Os hormônios da Beatriz sumiram. O que a gente vai fazer? Fica todo mundo alvoroço procurando hormônios, desesperado. E a gente entra numa crise hormonal. Tá? Então, prestem atenção nessa historinha, hein? O hormônio do nosso corpo vai caindo e o nosso corpo começa a ficar maluco. Não sabe o que fazer. É uma crise generalizada. Tipo pandemia. De repente, um choque. Estava todo mundo do bem. De repente, um choque. Os hormônios sumiram. Fica todo mundo em quarentena. Certo? Todo nosso corpo fica doido. E aí, o que acontece? O nosso corpo libera uma resposta, um sinal, um alerta. Um alerta de crise. E aí, ele chama um detetive para tentar solucionar o problema. Para tentar procurar o hormônio. Esse detetive se chama SHBG. É a proteína ligadora de hormônios sexuais. O corpo libera esse alerta. Essa mensagem. Fala assim. Pelo amor de Deus. SHBG. Vai procurar algum hormônio em algum lugar. E aí, libera SHBG na corrente sanguínea. E começa a aumentar, aumentar, aumentar. SHBG. SHBG sai procurando, 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 procurando hormônio. Não encontra. Porque você não está fabricando mais mesmo. E aí, não encontra, não encontra, não encontra, não encontra. Não encontra. Essa proteína, que é, na verdade, um sinal de alerta de crise hormonal. Quando ela começa a aumentar, ela desencadeia vários processos metabólicos que vão ajudar numa crise metabólica. Então, pensem comigo. Por exemplo, quando você está em crise financeira, você vai sair gastando pra caramba, indo no shopping todos os dias, sem querer saber o dia de amanhã? Não. A mesma coisa acontece com o corpo. Quando a gente está com crise hormonal, existe uma resposta metabólica para reserva e não pra gasto de energia. Então, todo o seu metabolismo está preparado pra fazer uma reserva de energia. Então, tudo funciona assim. Então, tudo que você comer, você não vai gastando. Você vai reservar. Então, você vai aumentar a gordura. Certo? É pra você ter energia, disposição pra levantar da cama, pra ter um dia excelente de trabalho, pra batalhar. Não. O corpo quer que você fique quietinho, deitado na cama, guardando as suas energias, porque você está em crise metabólica. Você tem que apenas gastar energia pra sobreviver e não pra ficar trabalhando por aí, fazendo peripécias, passeando, nada disso. O corpo está pensando assim. Você está em crise metabólico, então, você tem que respirar e se alimentar. Então, tudo que você come é reserva. Você não tem energia pra levantar da cama. Você tem mais que ficar deitada mesmo o dia todo. Aí, você tem energia de libido, por exemplo? Não. É uma pessoa que está em crise. Está lá quase morrendo. Tem mensagens metabólicas o tempo inteiro dizendo que você está numa crise hormonal severa. Você vai consumir energia tendo libido? Não. É pra você não ter libido nenhuma. Então, seu libido vai lá no pé. Então, você não tem energia pra levantar. Você não tem energia pra ter libido. Você não tem disposição. Você tem mais é que ficar cansada mesmo pra não levantar da cama, pra ficar quietinha. Tudo que você consome é guardado em forma de gordura. E ainda é guardado em forma de gordura na área abdominal. Então, tudo isso acontece por causa desse alerta do organismo avisando. Estamos em crise metabólica. Gente, acorda, entendeu? Acorda a corpo, ela tem que ficar quieta, respirando. E aí, justifica vários e vários sintomas de menopausa. Por que que tudo isso acontece? Por que que, de repente, do dia pra noite, você está sempre cansada? Né? Por que que, de repente, do dia pra noite, você está muito mais estressada? Quem está em crise metabólica tem estresse. O seu corpo está estressado. Muito estressado. Então, você está estressada também. Tá? Então, acontece o ganho de peso, a perda de energia, o estresse, a queda da libido. Tudo isso se justifica por essa cascata metabólica que é desencadeada devido a um alerta de crise metabólica que ocorreu devido a que é a dor hormonal. Entenderam? Entenderam como é que funciona toda essa fisiologia hormonal? Entenderam o porquê? O porquê de tudo? É uma crise metabólica mesmo, entendeu? Faz todo sentido. Não é pra pessoa ter energia na menopausa. É pra pessoa reservar energia. Em forma de gordura. E quando a gente faz isso, a gente começa a reservar... Oi, Antônio. Boa noite. Obrigada. Quando a gente começa a reservar energia em forma de gordura, 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 aumenta gordura, aumenta gordura, aumenta gordura, aumenta gordura, o que que acontece? A gente aumenta citocinas inflamatórias. Aumenta citocinas inflamatórias. Aumentando citocinas inflamatórias, a gente aumenta o quê? Nosso risco cardiovascular. Aí o risco cardiovascular vai lá na altura. E o que que acontece? Aumenta a incidência de infarto na mulher pós-menopausa. O que a mulher tinha muito menos infarto do que o homem, porque o estradiol protegia, pós-menopausa, a mulher infarta mais do que o homem. Então, é isso. Ah, outra aqui, ó. Didática impecável. Muito obrigada. Sou professora. Sou professora, além do curso Resignifica Menopausa, sou professora da pós-graduação de ginecologia endócrina da Universidade do Rio. Nessa cadeira de climatério e menopausa. Eu gosto muito dessa fisiologia hormonal, de explicar pra vocês como as coisas realmente acontecem. Por isso que o Resignifica é tão legal, sabe? Porque a gente vai profundo. Vocês entendem tudo, por mais complexo que seja. Tem muita gente que sequer tem noção do que é SHBG. E vocês estão tendo essa oportunidade de receber essa informação aqui mastigada. E agora vocês vão entender a importância de dosar o SHBG, de entender o que é essa crise metabólica, de por que o seu risco cardíaco aumenta, por que você passa a ficar hipertensa, por que você tá sempre cansada. Tudo tá interligado, gente. Tudo tá interligado. E aí, vou falar mais. Sabe uma das coisas que é um remédio que você toma e faz o SHBG ficar maior do que tudo? O SHBG com essa medicação fica maior, fica maior do que o SHBG da menopausa. Sabe qual que é? Sabe o que que é? Pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional aumenta o SHBG sobremaneira. Sobremaneira. As pessoas vivem 20 anos tomando pílula anticoncepcional. E aí não sabem por que desencadeou uma trombose. Tá tudo explicado. Tá tudo interligado. Estrogênio por via oral também aumenta o SHBG. que já estava alto. Quer dizer, você estava na menopausa com SHBG alto. Você quer diminuir isso. Aí você dá uma medicação que aumenta. É muito louco isso, gente. A gente tem que ter conhecimento. Conhecimento da poder. De você não aceitar. Não aceitar. Não ser refém. Não ser marionete de tratamento errado. Prestem atenção. Tem muito mais coisa pra vocês aprenderem. Ok? Entenderam? Bora pras perguntas? Eu já dei uma introduçãozinha aqui básica. Bora, vambora. Eu acho que assim, em outras palavras, se você pensar que anticoncepcional aumenta o SHBG. O SHBG alto termina influenciando o aumento de reserva de gordura, aumento de citocinas inflamatórias, aumento do risco cardiovascular. Você prescrever o anticoncepcional para uma pessoa, você está aumentando o risco da pessoa ter um infarto. E isso, em pleno menopausa, que já tem um risco maior. Certo? Então, vambora. Vamos entender agora tudo aqui. Já entendemos por que que o corpo muda, né? Por que que o reserva de gordura modifica, não é mais na coxa e no bumbum. Já entendemos por que que ocorre essa reserva de gordura muito mais fácil. Então, quer dizer, antes você comia um prato e você engordava um quilo. Hoje, se você comer esse mesmo prato, porque você tem esse comando de reserva, de crise metabólica, de que você tem que guardar, tem que guardar, tem que guardar. Se você come o mesmo prato, você engorda 5 quilos. Né? Sem contar que eu não falei mais. Esse aumento da gordura, esse aumento de reserva, faz com que aconteça o quê? Aumento da resistência insulínica. Aumento da resistência insulínica, leva você a diabetes. É muita coisa envolvida, gente. É isso que eu tô falando. Estradiol por vioral, estrogênio por vioral, etnilostradiol, que é o da pílula. Não importa. Foi por vioral. Aumenta esse HBG, faz mal. Aumenta risco cardíaco, aumenta risco de trombose. Deve ser evitado. Já é proscrito há mais, ó, de 10, 15 anos. Há mais de 15 anos não se faz mais estrogênio por vioral. Hoje, hoje, uma seguidora me mandou uma pergunta aqui. Meu médico me passou pre-marim. Gente, desculpa. Eu não sei se ela tá online aqui. Ela escreveu isso. Eu não consegui responder. Sabe assim, eu fiquei com vergonha de alguém passar pre-marim pra uma pessoa nos dias de hoje. E ela não sabe se eu sou pre-marim. Sabe? Não pode. Não pode. A gente tem que entender essa fase da vida, gente. Tem que entender. Pre-marim é uma medicação que se usava na década de 80, 70, sei lá. A minha avó deve ter usado, se passaram pra ela, alguma reposição ronal. Deve ser isso. Não existe usar pra passar pre-marim. Pre-marim é xixi de égua, prenha. A gente não sabe nem o que que tem dentro daquele xixi. São mais de 40 tipos diferentes de estrógenos conjugados que a gente não tem noção do que que é. Dos 40, a gente só conhece, acho que, 8. 8 a gente sabe o nome. Os outros, a gente sequer consegue catalogar. Se vocês terem uma ideia. Aí tem gente em 2021 passando pre-marim com uma pessoa. Então, se vocês não acordarem pra isso, se vocês não souberem tudo que vocês podem e que não pode, não dá. Ok? Entenderam? Bora pras perguntas? Vou abrir a caixinha das perguntas aqui, começar, que eu já conversei demais. Ganhei gordura nas costas e perdi bumbum e perna. É isso que eu tô falando. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Gordura, depois de gordura nas costas, é uma coisa muito masculina. Depois de gordura nas costas, no abdômen, é falta de estradiol. Meu Deus, o que fazer pra melhorar esses sintomas? Cara, não quero ser repetitiva. Mas o Resignifica Menopausa está aberto. Agora. Aberto. De portas abertas. Pelo amor de Deus, gente. Tomem decisão na vida de vocês. Escolham mudar. Escolham ressignificar. Escolham aprender. Escolham ter conhecimento. Escolham não viver a merced do que os outros falam, passam pra vocês. Vocês têm que ter um norte. Têm que ter um guia. Têm que saber o que é certo e o que é errado. A pergunta é muito essa. Da amiga, eu já dei a introdução. Por que a menopausa gordura fica localizada na barriga? Vocês já entenderam? Já entenderam essa pergunta? Como faço pra emagrecer? Sempre fui magrinha e na menopausa estou enorme. Gente. O Resignifica não é um método de emagrecimento. Não. Não foi pensado nisso mesmo. Mesmo. Eu nunca falei aqui. Não. Entre no Resignifica que você vai ficar magrinha, gostosa e sarada. Não é esse o objetivo do Resignifica. Não é. O Resignifica é te devolver qualidade de vida. É você se livrar dos sintomas da menopausa. É você se sentir bem. É você estar bem com você mesmo. É você olhar a menopausa com outros olhos. É você curtir a melhor fase da sua vida. Ter bem-estar. É isso que é o objetivo do Resignifica. Não é esse. Acontece que o ganho secundário normalmente é a perda de peso. O ganho secundário da gente viver bem. Da gente ter nossa vida de volta. Da gente ter disposição. Da gente ter ânimo pra levantar. Da gente ter ânimo pra namorar. Da gente ser olhado pro espelho e se amar. O ganho secundário é a perda de peso. Isso vem com. Vem com. Então quando a gente começa a respeitar o nosso corpo. Quando a gente começa a se respeitar. Quando a gente se trata bem. Quando a gente escolhe o que a gente vai comer. O ganho da perda de peso. É batata. É, não posso nem falar batata. A gente tá falando de perda de peso. Eu tô batando uma batata aqui junto. Batada doce. Aí é outra. Eu já perdi oito quilos. Doutora fala sobre serazete. Deus me livre. Não fala sobre serazete não. Serazete não faz parte do método que significa menopausa. Não. De jeito nenhum. Gente, olha a pergunta aqui. Mais reposição hormonal engorda? Claro que não. Óbvio que não. Tá? Pelo amor de Deus, gente. Se é a reposição hormonal feita da forma correta. Não. Não engorda. Mas, por exemplo. Dilmirena. Engorda. Dilmirena acontece o que? Aumenta também o SHBG. Aumenta o SHBG e faz o que? Retém gordura. É a norma. O SHBG tem esse comando. Ele foi liberado pra isso. Pra você ter uma reserva energética, já que você tá em crise hormonal. Gente, eu tô tentando responder todas as perguntas, mas tem muita pergunta, tá? Muita pergunta. Tá difícil. Tá difícil. Doutora, depois da modulação hormonal, a mulher volta a ter a forma feminina não só com modulação hormonal. É possível? É possível. Consegue voltar a ter a forma feminina? Claro que consegue. Porém, é muito mais coisa que você precisa fazer. E outra. O melhor dos mundos é não deixar a forma feminina ir embora. Tá? O que significa SHBG? Deve ter entrado agora, tá? Eu expliquei bem no início, assim, o passo a passo, sabe? Depois, quando terminar a live, assiste o iniciozinho, que a explicação é bem interessante pra vocês. É legal que vocês saibam. Mas o nome da SHBG, eu posso até repetir aqui, agora, é proteína ligadora de hormônios sexuais. Meu Deus do céu. Tomar decoprovera aos 26 anos, sem ter relação, sem ter relações, só pra não menstruar, o que pode ocorrer? Meu Deus! Pode ocorrer tudo. Tudo. É a pior coisa do mundo, decoprovera. Até a osteoporose, com 26 anos, você vai conseguir arrumar pra você. Tá? Ganho de peso, osteoporose, perda de libido, aumentar seu risco de trombose e infarto, aumentar risco de câncer de mama, espinha. Sei lá, pensa numa coisa ruim. Aumenta. Pensa numa coisa boa, diminui. Misericórdia, gente. Que preço que vocês querem pagar pra parar de menstruar? Qual é o problema menstruar? Ah, é que, ó. Boa noite. Estou felicíssima por fazer parte da sétima turma. Bem-vinda! O bumbum volta a ficar redondo. Tem que trabalhar esse bumbum. Mas que pode, pode. Obrigada, doutora Beatriz, por sua motivação e competência de nos apresentar esse conhecimento. Já estou na turma 7 e muito feliz por ter conseguido dar esse primeiro passo. Quem falou? Ah, passou. Ah, Cris. Cris Torquato. Ó, bem-vinda a turma 7, Cris. Bem-vinda a nossa família. Sinta-se em casa. Conte comigo. Vamos ver mais perguntas aqui. A outra. Mestruação é vida. Vida, concorda no gênero número e grau, gente. Eu amava menstruar. Outra aluna da turma 7, Edna, Patrícia. Nossa, um monte de alunas da turma 7 aqui. Gente, bem-vindos todos vocês, hein? Estou aqui derretendo, menina do céu. Não derreta mais. Quem já está lá no Ressignifique, gente, não deixa de imprimir o planner da menopausa. É muito importante que vocês completem esse planner da menopausa antes de começarem a aplicar o método, antes de começarem o tratamento todo, para vocês compararem a evolução de vocês. E para vocês identificarem os sintomas de vocês, para vocês quantificarem os sintomas de vocês. É muito importante o planner que tem lá no Ressignifique, tá? Porque tem muita gente que fala assim, Ah, Edviges aqui da turma 2, um beijo, Edviges. Adoro quando chega aluna raiz também. Então, eu estava falando do planner. É muito importante aquele planner, gente. Então, quem for aluna já, pega lá o planner, imprime. Começa a marcar já essa semana todas as coisas, todos os seus sintomas, quantificar tudo. Tem muita gente que fala assim, eu passo o dia inteiro tendo fogacho. Aí você vai lá quantificar todas as vezes que tiver fogacho, você vai lá, marca um pauzinho, marca um pauzinho, marca um pauzinho. O que acontece? No final do dia você vai ver, ah, tive três fogachos. Você achou que estava tendo fogacho o dia todo. A gente tem essa mania também de dar uma exagerada, dar uma aumentada. E às vezes isso aumenta o peso que talvez você nem precise estar carregando. Talvez você ache que tenha mais sintomas do que você na verdade tem. Quantifica, anota tudo ali direitinho. Lá no planner tem várias coisas, vários sintomas que você precisa quantificar, que você precisa anotar, que você precisa depois parar e avaliar esse planner e ver como é que você realmente está em relação ao seu menopausa. E isso vai facilitar também você ver a sua progressão, sua melhora no decorrer da aplicação do método. Tá bom? Sou aluna da turma 6, melhorou já meu fogacho. Doutora, quem faz 12 a 14 horas de jejum emagrece? Não. 12 horas de jejum devia ser o natural, gente. Não tem pra que alguém ficar se alimentando durante um período maior do que 12 horas. As perguntas difíceis aqui pra mim, ó. Por que que ainda é permitido a venda do pré-marim? Gente, só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu também já me perguntei isso várias vezes. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Fiquei oito meses sem menstruar e voltei a menstruar. É normal ou é? É. Oito meses sem menstruar e ainda não é menopausa. Tá? Aí a menstruação pode voltar a qualquer hora. O importante é você já estar tratando o climatério. Certo? Mudança de cheiro na Magnífica pode ser o quê? Porque, gente, quando a gente entra na menopausa, acontece muito mudança da flora vaginal. Tá? Então, por quê? Porque o pH muda, as bactérias mudam, você diminui o número de bactérias boas e isso pode mudar o cheiro da Magnífica, sim. Caprichar no óleo de coco, que melhora o pH e isso propicia você ter mais bactérias do bem ou você fazer reposição de bactérias do bem. Tem alguns óvulos vaginais que você põe lá de lactobacilos pra você dormir à noite. Isso dá uma boa melhorada nessa questão de mudança de cheiro, tá? Olha lá, ó. Minha mãe tomava primarinha. Ela tem 81 anos. Tô falando? Não é mole, não. Não é mole, não. Tá sendo prescrito hoje. Quer dizer, se ela entrou na menopausa com uns 40, 50, já tem uns 40 anos que foi prescrita essa medicação pra ela. Nós estamos em 1920... Estamos em 2020. 1980, como eu falei pra vocês. Década de 80. Desde a década de 70, 80, prescrevia-se isso. E hoje em dia, não mais, pelo amor de Deus. Travou. Ah, meu Deus do céu. Travou pra todo mundo. O que eu tava falando também, eu comecei a falar também que eu não terminei. Poxa, já perguntei mil vezes aqui. A Lígia colocou. Poxa, já perguntei mil vezes. Se nessa pergunta fosse a pergunta, eu poderia ter respondido. Perdi a oportunidade de ler a sua pergunta, Lígia. O que acontece, gente? Eu não consigo responder todas as perguntas. Passam rápido e são muitas. Quem tem minhas respostas garantidas são as alunas que estão lá no Ressignifique, na nossa área de membros. Então, todos os alunos serão respondidos por mim. Todas. Todas as alunas de todas as perguntas. Nós temos uma área de membros só pra isso. Tá? Então, realmente na live não dá conta de eu responder. Mesmo se você for aluna, talvez eu nem saiba quem é aluna. Põe a sua pergunta lá na área de membros que 100% de chance dela ser respondida. Não tem outra alternativa, não. Tá? Se eu não consegui responder. Olha lá, ó, mãe. Eu tomei primarim na década de 70. Por que, mãe? Você tomou primarim na década de 70, mãe? Quantos anos você tinha nisso? Ah, Verônica. Bia, sua mãe entrou. Mãe, a gente tava perguntando. Quantos quilos você perdeu na menopausa depois que a gente começou a aplicar o método Ressignifique? Responda aí pra mim. Os médicos deveriam estar fazendo Ressignifique. Lulemos, né? Eu dou aula pra médico. Tem uns médicos que vão... Que passam por mim na cadeira de menopausa e climatério, né? Da faculdade, da Universidade Pública do Rio, da UniRio. E eu dou aula disso. Então, tem alguns médicos que a gente vai. É claro que não é assim. A turma deve ter o quê? Uns 30, 40? Mas a gente vai. De grão em grão, tá tendo médico, sim. Inclusive, as alunas do Ressignifique encontram. Tá, mas o médico mandou por quê? Você não devia nem estar na menopausa com 70. Claro que não tava com 70, porque eu não tinha nem nascido. Pra quê que você usou primarim, gente? O pessoal tá discutindo aqui o meu chá, gente. É chá. Outra, chá mate, doutora. A mamãe, ela não bebe Coca-Cola. Vocês são... Sempre... Sabe que isso aqui é um jeito de eu ver se tem gente nova na live ou não. Porque não é possível... Que vocês ainda não saibam que isso aqui é mate. Porque sempre tem alguém perguntando se é... Se eu tô bebendo Coca-Cola. Ai, ai. Estava com 96 e hoje estou com 68. Façam as contas. Ai, eu não sou boa de conta não, mãe. Ó, passei por diversos médicos e só me decepcionei. Parei de lutar contra a menopausa. Pathy, faz isso não. Só quem tá perdendo isso é você. Né? É... Não faz isso não. Continua. Não pode desistir. E agora você tem uma luz. Você tem um direcionamento. Você tem um guia. Você sabe o que é o certo e o que é o errado. É completamente diferente. Tá bom? A gente não pode desistir não. Ó, o pessoal tá fazendo a conta aí, ó. 28 quilos que a sua mãe perdeu. Bizarro, hein, mãe? Bizarro. Amo muito esse meu exemplo. Amo muito. Todo mundo fazendo as suas contas aí, mãe. Se eu recomendo tomar chá, mas eu adoro tomar chá. Mas, é... Não agora à noite, né? Eu que tenho que estar aqui no pique com vocês. Nessa semana da abertura da sétima turma. Mas vocês, não. Não, vai ter uma chá agora à noite pra dormir. Porque ninguém merece. A foto do antes e depois foi o show, né? Dá pra ver que é realmente isso. Natifa. Natifa não é... Não faz parte do método que significa menopausa. Esquece isso? Reposição hormonal piora as crises de enxaqueca? Não. A reposição hormonal é feita da forma correta. Muito pro contrário. Melhora. Tá? Mas, tipo assim, pílula de concepcional. É proscrito. É contraindicado pra quem tem enxaqueca. Estrogênio por via oral. É contraindicado pra quem tem enxaqueca. Reposição hormonal feita da forma correta, na dose certa. Melhora a sua enxaqueca. Meninos do faston. Não. Do faston não faz parte do método que significa. Apesar de ser uma progesterona pouco menos pior do que as outras. Mas não é... Não é bioidêntica, não. Por que esse enxaqueca escuro? Porque eu gosto muito concentrado. Eu gosto bem forte. Bem amargo. Meninos, não sabemos até quando teremos vagas. A Ingrid dando um recado. As vagas estão abertas agora. Isso é verdade, né? Eu falei na live de manhã. Vocês viram a live de meio-dia? Conseguiram assistir? A minissérie, né? Minha vida de volta depois da menopausa e do climatério. Que aconteceu semana passada. Ela tem vaga completamente limitada. Quanto mais e mais mulheres assistirem, melhor. Porque vai abrindo a mente. Vai abrindo o horizonte. A pessoa vai descobrindo que existe um outro mundo na menopausa. Que não é só sofrimento. É um divisor de águas. Porém, contudo. No... Pro Resignifica Menopausa, a gente tem vagas limitadas, sim. Porque a gente precisa desse contato com a turma. Eu gosto de acompanhar a turma. Eu tenho que responder milhares de perguntas de vocês. Porque vocês entram completamente perdidas. E ansiosas. E perguntando tudo. E é uma coisa de louco. Aí tem que responder as minhas... Então, tem limite. Porque eu sou uma. Tá? Então, não é a mesma coisa que a minissérie. Então, se você quer garantir a sua vaga. Não perde essa oportunidade. Não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Pare de procrastinar, gente do céu. Pare de não se colocar em primeiro lugar. Tem que se priorizar. Tem que cuidar primeiro de você. Chega de fazer coisa errada. Achando que tá acertando. Isso que é o pior. Isso que é o pior. Tem gente fazendo reposição hormonal. O crente que tá abafando. E tá fazendo tudo errado. Qual a forma correta de reposição? Tá lá no Ressignifique, gente. Ressignifique são mais de 60 aulas. Né? São mais de 60 aulas. Não tem como a gente passar o Ressignifique aqui no meio de uma live. Não seria nem justo com as alunas. Os conteúdos que tem lá no Ressignifique são outro nível de informação, de aprofundamento, de aprendizado. Outros 500. Eu queria entrar, mas não consigo fazer. Isso... Sabia que isso existe bastante? Tem muitas mulheres aqui que estão querendo entrar, tipo assim, no seu primeiro... Ah, mamãe, que lindo, ó. Ser um pouco egoísta é fundamental. Tão vendo? Frase pra se pensar. Frase pra se pensar. Ser um pouco egoísta é fundamental. Quanto tempo a gente leva pra aprender isso? É... O que que eu tava falando? Ah, sobre o primeiro... Que lindo! A Denise. Sônia, gratidão por ter colocado no mundo esta filha maravilhosa. As pessoas estão fazendo o seu primeiro curso online. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Porque o mundo, hoje em dia, é digital. Vocês precisam ter mais afinidade com isso. Vocês precisam evoluir nisso. Isso faz muito bem... O que que é ridículo? Falando que a sua frase era ótima? É ótima mesmo. E ter esse contato com o digital, com o novo, com o moderno, é ótimo pro cérebro. Aprender coisas novas é ótimo. Vençam essa barreira da internet, do digital, do computador, de que não vai conseguir. Pelo amor de Deus. Eu tenho o melhor suporte de curso do mundo. Eles pegam na sua mão. Se você estiver tendo alguma dificuldade, liga pra eles. Manda mensagem no WhatsApp. Eles vão te ajudar. Vai resolver. Você vai conseguir. Então, até pessoas que nunca fizeram curso na internet, é fácil. E a gente vai te ensinar direitinho como é que faz. E pode ter certeza. Isso é muito bom pra sua memória, pro seu raciocínio, pra você ativar mais o seu cérebro. Aprender coisa nova é ótimo. Então, se você tem essa dificuldade, vença essa dificuldade. Você vai se sentir assim, caramba, agora tem um curso digital. Tem noção quanto é moderno isso? Aí, a outra aqui. Você nunca responde. Gente, eu respondo 100% às alunas. Aqui não dá. Eu não dou conta. Tá? Não dou conta. Ao invés de mandar mensagem falando que eu não respondo, manda mensagem com a pergunta novamente. Porque aí aumenta a chance de eu ler. Não é por mal que eu não respondo. Não dá. Imagina você que na minha posição tinha mais de, sei lá, 1.500 pessoas mandando mensagem sem parar. Eu tenho que conseguir falar o que eu quero. Eu tenho que conseguir manter o raciocínio da resposta de uma pergunta que eu tenha lido. E ainda tenho que conseguir ler a próxima. E não me distrair quando aparecem as outras mensagens escritas. Tá bom? Vamos ter um pouquinho de empatia aí comigo? Eu tô dando o meu melhor. Vocês podem ter certeza. Vamos lá. Pra mais perguntas agora, então. Estelle pode causar acne? Não. Estelle é muito mais hormônio local. Ação muito mais vaginal local do que generalizada. Não dá isso, não. Cadê? Como se inscrever no curso? A gente já falou. Tá lá no link da minha página. Qualquer dúvida, fala com o suporte que eles te ensinam. Melhor suporte do mundo. Gratidão, querida Indy. Concordo, Terezinha. Parabéns. Mais de 1.200 pessoas falando. Não sei como você consegue pescar as perguntas. Eu tô tentando. Menopausa precoce tem como melhorar? Deve melhorar. Menopausa precoce é tipo assim, é urgência. É urgência. Por quê? Porque quem entra na menopausa precoce, que ocorre antes dos 40 anos, você vai ficar um período da sua vida gigante na menopausa. E isso faz com que aumente muito o risco de doenças típicas da velhice. Então, quem tem menopausa precoce vai ter mais risco de... vai ter um risco cardiovascular mais alto. Vai ter mais chances de ter Alzheimer. Vai ter mais chances de ter osteoporose. Vai ter mais chances de um monte de coisa. Então, quando a gente entra na menopausa precoce, o tratamento é obrigatório. Isso assim, gente. Sociedade Brasileira de Ginecologia Obstetrícia. Não é nada além do anormal. Não tem que olhar em artigo, não. Sociedade Brasileira de Ginecologia Obstetrícia. Você vai lá. Menopausa precoce. Reposição hormonal é obrigatória. E não só reposição hormonal. Porque de reposição hormonal, a gente não tira caldo nenhum. Ok? É verdade que depois de 60 anos, não preciso mais fazer reposição hormonal porque o corpo acostuma a ser hormônio? Mito. Mito. Muito mito. Muito mito. Talvez você se acostume em estar mal. Talvez você ache que o estar mal é normal. Né? Você está há 10 anos se achando, se sentindo mal. Então, acaba banalizando o estar mal. Banalizar, não se sentir bem, é triste demais. Mas, nunca banalizem esse tipo de comportamento, gente. Nunca. Não é natural se sentir mal. Não é natural não dormir. Não é natural viver irritada. Não é natural não ter disposição. Não é natural. Vamos parar com essa história de banalizar sofrimento feminino. Pelo amor de Deus. Não é natural. Tá? Então, a mulher pode se acostumar com estar mal? Pode, né? Tem mulheres que são muito resilientes. Uma das piores coisas do mundo é essa resiliência forte que mulher tem. Que aí vai se acostumando com o ruim, vai se acostumando com o ruim, vai se acostumando com o ruim. Eu sou forte, eu consigo, eu vivo na menopausa sem precisar de nada. Eu sou mulher maravilha. Pra quê? O que você ganha com isso? Só faz com que você não faça um tratamento correto, que você não aplique o método, que você não tenha benefícios na sua vida, que você sofra à toa. Que você tenha menos prazer do que as outras pessoas. Que você aumente o risco de infarto, que você aumente o risco de Alzheimer. Não faz sentido. Ah, outra frase linda da mamãe. Natural vai ser feliz. Ai, mãe, te amo tanto. Então, não banalizem sofrimento. Tá? Pensem sempre nisso. Vivo cansado e sem ânimo. O Ressignifica Menopausa melhora esses sintomas? Putz, com certeza. É um dos objetivos principais. Tá? É um dos objetivos principais, pelo amor de Deus. Angelique é uma boa opção? Angelique não faz parte do método Ressignifica Menopausa. Livial não faz parte do método Ressignifica Menopausa. Fitoterápica ajuda na minha osteoporose? Não. Não. Faz nem cócega. A gente vai ter live de osteoporose, gente. A gente vai ter live de fogacho. A gente vai ter live de osteoporose. Vem muita coisa por aí. E ao 70, o que fazer? Oh, mãe, também amo você. Ao 70, o que fazer? Nunca fez nada. Tá na menopausa desde os 50. Tem 70. Passou 20 anos na menopausa. É difícil fazer reposição hormonal. É difícil. Por quê? Porque você não tem mais receptor pra hormônio. As células do nosso corpo são minimamente inteligentes pra não ficar gastando energia mantendo o receptor na periferia da célula. Não vai fazer isso. A vida muda com Ressignifica para a sua melhor versão. Ah, Terezinha, que lindo. Que lindo. Amei. Oh, gente. Como eu gosto de vocês, das alunas. Como eu gosto de ver esses depoimentos das alunas. Aí o que eu tava falando? Pô, me cortou tanto esse depoimento. Achei ele tão bonito. Ah, dos 20 anos sem receptor. Então você não tem mais receptor pra hormônio. Então não adianta começar uma reposição hormonal. Adianta aplicar o método? Claro que adianta. Óbvio. Você vai viver até os 80, até os 90, até os 100 anos. Tem muito ano pela frente. E aí você consegue melhorar a sua qualidade de vida, se sentir bem, ter mais disposição. Mesmo sem reposição hormonal. Reposição hormonal, gente, é um passo do método inteiro. Tá? Promin é bioidêntico? Não. Promin não é bioidêntico, mas ele tem relação apenas local. Não é de todo mal, não. Mas ele não é bioidêntico, não. O estradiol pode afetar a audição? Não. Claro que não. Imagina, se estradiol afeta a audição, mulheres de seus 18 anos não iriam escutar bem. Estou no início da menopausa e uso o Dio, Mirena. Deve retirar o Dio? Você tá no ressignifique? O ultradiol é bioidêntico? É bioidêntico. O ultradiol é bioidêntico. Quando devemos começar o método? Ana, quanto antes a gente começar o método, melhor. Quanto antes a gente começar o método, melhor vai ser o seu climatério. Melhor vai ser a sua entrada na menopausa. Menos sintomas, menos efeitos. E você vai entrar na menopausa assim, timindo. Sabe? Quanto mais cedo, melhor. Peripécias menopáusicas entrou, que é aluna também do método Resignifique. Gente, sigam ela. É muito engraçado. A Terezinha, quando é que deve entrar no método Resignifique? Essa entende sobre urgência, sobre prioridade, sobre se colocar em primeiro lugar. É isso aí. Olha a outra aqui, gente. Maria. Mulheres, não digam mais que sofrem. O momento é esse. Corram. Ó, eu não preciso nem falar. Dá pra eu ficar só lendo os depoimentos de vocês. Vocês são tudo de bom. Boa noite, queridas. Recomendo muito o método da doutora. Vamos ver mais uma pergunta aí, gente. O que fazer pra perder peso na menopausa? Vamos lá. Resumão. Porque faltam cinco minutos pra acabar o live. O que a gente tem que fazer pra perder peso na menopausa? Dicas. Dicas aí, mamãe. Dicas de Verônica que perdeu 15 quilos. Dicas aí, alunas do Resignifique. O que a gente tem que fazer pra perder peso na menopausa? Quem sabe? O Ai já falou, é? Aqui tá desde o início, né? Ai, a Verônica. Fazer o curso. A Márcia. No curso temos tudo. Me encontrei. Estava totalmente perdida. A outra do curso aqui, ó. Fazer o método todo. Já perdi oito quilos com o método. Outra pessoa que deu a declaração. Cadê? É a Terezinha. Já perdi oito quilos com o método. Fazer o método. Gente, ó. As alunas responderam por mim. Aí a mamãe, ó. Não sei. Foi muito natural. É natural. Quando a gente aplica o método, o brinde é a perda de peso. É um ganho secundário. Tá? Vem com naturalidade. Então, caprichem. A oportunidade é agora. Eu tô muito feliz de estar abrindo aqui a sétima turma do Resignifique. Né? Com muito orgulho mesmo. Já tem um ano. Um ano de curso. Já são milhares de mulheres ressignificadas. Só depoimento lindo. Um depoimento mais lindo que o outro. E é muito gratificante ver esse movimento. Essa onda de mulheres recuperando a autoestima. Recuperando. Se reencontrando. Perdendo peso. Dormindo bem. Se libertando dos fogachos. A Márcia. Perdi 5 quilos com o método Resignifique. Isso porque já era magra, né Márcia? Impressionante. Então, é isso. Eu tenho bastante orgulho desse método. É um prazer abrir a porta pra vocês. Tô recebendo vocês de braços abertos. É uma oportunidade e tanto. Tá? Então, não perca. Não sei quando vai abrir de novo. Não sei se vai abrir esse ano. Se vai abrir ano que vem. E eu acho que vai abrir só ano que vem. Acho que não dá tempo mais de abrir esse ano. E não sei até quando vai durar as vagas. Porque é isso que eu já falei. Eu preciso dar conta da turma 7. Então, não é vaga ilimitada que nem é na minissérie. Tá bom? Então, um beijo. Que venham muitas e muitas turmas. Que venham mulheres e mulheres e mulheres ressignificadas. Que o normal da menopausa passe a ser. Se sentir bem. Que quando alguém falar. Não tô me sentindo bem porque eu tô na menopausa. A pessoa fala. Que isso? Que absurdo. Vai aplicar o método, garota? Meu sonho vai ser isso. Entendeu? O normal vai ser estar bem. O comum vai ser estar bem. Vocês vão ver. Um dia isso ainda vai acontecer. Beijo, gente. Meninas, melhor investimento da minha vida. Vocês são ótimos, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Ó, bora dormir até às 11, hein? Mamãe dando boa noite pra todo mundo. Tchau.